Atenção atirador desportivo do CTA Clube de Tiro, também os nossos clientes atiradores do Shopping do Atirador. Nós vamos informar nesse vídeo os nossos horários a partir de segunda-feira, dia 13 de julho. Nossos horários de funcionamento em Caruaru, Pernambuco, em nossa sede. Então a partir de segunda-feira, nós iremos funcionar das 8 até as 20 horas. Na terça também, das 8 da manhã até as 20 horas, não fecha o horário de almoço. Quarta e quinta, das 8 da manhã até as 21 horas. Na sexta, nós iremos retomar os nossos horários das 8 da manhã até as 22 horas. Sábado, das 9 da manhã até as 17 horas. E no domingo, das 9 horas até as 13 horas. Aqui ao lado, também vai ter esse horário fixo para que os nossos atiradores retornem aqui às atividades, principalmente no período noturno. Nós já, durante a pandemia, estávamos abertos manhã e tarde, de domingo a domingo. E agora nós iremos retornar com os nossos horários noturnos. Em relação à utilização do acervo da arma do atirador para o deslocamento do clube. Essa é uma pergunta que nós recebemos aqui de forma recorrente. Nós orientamos que os clubes ainda, pela legislação, pelo decreto, estão fechados ainda por esse decreto do governador Paulo Câmara. Nós estamos aqui em Caruaru na fase 4, então nós não indicamos a utilização da sua arma municiada para esse deslocamento. Assim que esses decretos forem revogados, e com o passar do tempo, só acredito que a partir de agosto, os clubes voltam a funcionar normalmente. Então, sim, o porte estaria válido. Esse é um entendimento nosso, nós tivemos mais de seis atiradores presos de maço até agora, porque utilizar o porte, apesar dos nossos vídeos informando que não utiliza o porte de trânsito durante esse período, utilizar o porte de trânsito e a autoridade policial realmente fundamentou a prisão pelos decretos do governador Paulo Câmara, que é totalmente desarmamentista, e os clubes ainda formalmente estão fechados. Mas o nosso aqui vai funcionar, já estava funcionando normalmente, e vai continuar funcionando em horário estendido. A partir da segunda-feira, dia 13, nós iremos retornar aos horários antigos, inclusive no período noturno. Estamos aqui aguardando os nossos CACs do CTA Clube de Tiro, os nossos atiradores e clientes e amigos do Shopping do Atirador, e também da Oficina das Armas.